Você vai precisar de uma trama de pérolas, fio de seda, esse é de um milímetro, um chinelo, tesoura e alicate. Pra começar, você vai tirar a correia. Aqui, ó, não é força, é jeito. Essa alicate de bico chato fica mais fácil pra você, ó. Deixa ela um pouquinho aberta e empurra, ó. Deixa ela um pouquinho aberta, ó. Só empurra. Se você não conseguir de primeira, vai só empurrando. Não faz com força pra você não arrebentar a correia, tá? Porque senão, se você tirar com muita força, ela pode rasgar. E agora, ó, você vai começar pelo lado que não tem nada escrito. E aqui, ó, você começa dando três nozinhos em torno deste botão. Sobrou um pedacinho de fio, não precisa cortar. Deixa ele aí, você vai colocar ele pra cima, ó, que assim fica mais seguro. E aqui, ó, você só vai passar o fio, ó. Não precisa, ó, nem apertar demais, ó. Se você aperta demais, tá vendo que a correia já tá começando a virar? E nem precisa fazer frouxo demais, ó. Porque aí vai ficar feio, vai soltar. Aqui no começo, ó, vou soltar aqui só pra você ver, tá? Aqui no começo, ela é mais estreitinha, ó, tá vendo? Então, aqui, você faz um pouquinho só mais apertado. Mas é pouca coisa, só pro fio ir se adaptando, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo aqui? E aí, conforme você vai crescendo, ó, pra correia normal, você só vai assentando o fio, ó. Só acomoda, que ele já fica certinho, ó. Tá vendo? E aqui, você vai enrolar, qual que é a medida? Mais ou menos, uns dois dedinhos pra que tua pedraria... Isso serve pra quem trabalha com pedraria também, tá? A tua pedraria ou tua trama de pérolas não entorte no pé da cliente. Porque essa parte aqui é a parte que fica por dentro e a gente pisa nela, né? Então, se você não fizer... Se você colocar já até aqui, vai capaz de estragar a tua trama. Então, mais ou menos uns dois dedinhos, tá certo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai medir a tua trama, ó. Onde parou o fio. Ó, tá vendo que ainda não dá? Então, eu vou enrolar esse fio só enrolando, ó. Tá vendo? Ficou frouxo aqui, ó. Você só junta eles, ó. Vai só enrolando até onde der a tua trama. Qual vai ser a medida? Tem gente que me pergunta como é que eu consigo fazer bem no centro, ó. É o seguinte. Você vem aqui, ó. Pega a tua trama, mede bem no centro, certo? Só que aí, ó. Você deixa passar esse centro todo, ó. Você deixa passar da correia, certo? Ó. Tá vendo que ela ficou bem centralizada? Por que você deixa passar? Porque na hora que você vai passando o fio, ela encolhe. Se você deixar ela aqui, ó, certinha, você vai passar o fio, vai encolher. Ela não vai bater o centro. Então, você vem aqui, ó. Mede o centro e o fio. Ó. Vai dar mais ou menos aqui de fio. Então, você vai lá, você vai enrolando o teu fio e vai medindo pra ver aonde dá a tua trama. Agora, aqui, ó. Pra mim, já deu o tamanho. Tá? O fio tá aqui, ó. Você tá embaixo, passa pra cima, ó. Certo? É sempre, ó. É o desenho. Você vai fazer o desenho. Não tem como errar. Passou pra baixo. Tá aqui embaixo, ó. Você volta. Você não vai pra frente. Você tem que fechar o teu X, certo? Ó. Tá embaixo, passa pra cima. Tá embaixo. Vem aqui, ó. E fecha o teu X. Tá embaixo. Passa pra cima. Tá embaixo. Fecha o teu X. Tem gente que tem essa dificuldade, ó. Tá aqui embaixo. Só passa o fio. Tá vendo? Não tem como você passar ele aqui. Você só tem este desenho pra passar, ó. Tá embaixo. Passa por cima e fecha o teu X. Tá embaixo. Passa pra cima. Tá aqui embaixo. Volta e fecha o teu X. Certo? E aí, é só você fazer isso até lá o meio da tua trama. Tá? Chegou aqui no meio. Viu como ela bateu certinho? Aqui, você tem duas formas. Você pode passar o fio aqui, ó. Mas, vai estragar esse centro. Então, como é que eu costumo fazer. Pera aí, que meu rolo de fio saiu do lugar. Eu levanto, ó. Essa trama. E passo. Só passando o fio, tá? Aqui por baixo, ó. Terminou aqui, ó. Você vem e passa o fio, ó. Não tem segredo, ó. A toalhinha, automaticamente, tu teria que passar pra cá, certo? Você só muda a direção e passa, ó. Pra outra tira. Aqui, a quantidade. A quantidade que for a trama que você tem aí. Às vezes, as meninas ficam bravas. Porque eu não falo o tamanho, a quantidade. Porque quem vai ter que observar o seu desenho é você, ó. Tá vendo, ó. Já deu o suficiente pra chegar aqui, ó. Na próxima trama. Então, ó. Tá embaixo. Passa pra cima. Só que agora, você vai fazer neste sentido, ó. Tá vendo? Passou o fio, ó. Tá embaixo. Você vem e fecha o teu X. E acabou. Ó. Tá vendo? E agora aqui, ó. Esse desenho, se passar fio aqui, vai ficar feio. Então, ó. Meu fio saiu do lugar ali. Pronto. O que você vai fazer? Você levanta e vai passando, ó. O fio por baixo. Até dar o tamanho da onde você vai colocar a próxima trama aqui, ó. Ó. Deu o tamanho, ó. Você vem e passa, ó. Só passar o teu X, ó. Tá vendo? E aí, você vai, levanta a tua trama, a tua peça e começa a passar o fio novamente, ó. Até dar o tamanho onde você tem que passar novamente. Pronto, ó. Você já passou aqui e agora aqui, ó. No final, é a mesma coisa, ó. Como você começou. É só passar o X e fechá-lo. Não tem mistério. Ó. Tá vendo? Já aprendeu a trama. E agora aqui, ó. Você vai enrolar o fio um do lado do outro, da mesma forma que você fez aqui, ó. Tá vendo? Você tem que deixar ele bem certinho. Lembra que não pode apertar muito. Quando você estiver, ó, chegando já aqui nessa parte que começa a estreitar, se você tá começando, ó, vai segurando o fio até você acostumar, ó. Que assim, ele não solta. Tá vendo? Que assim, ele vai ficando bem seguro, porque ele tá diminuindo aqui esse espaço, tá vendo? Chegou aqui no final, é só você cortar o fio. E agora, ó, você vem e dá os seus três nozinhos em torno do botão, igual você começou. Tá vendo? E pronto, ó. Vai ficar assim. Esse fio, por enquanto, você não corta. Deixa ele aí, ó. E fica, olha que peça bonita. Olha, dá um charme muito bonito. E, ó, atrás fica assim. Esse fio, ele não machuca, porque ele é fininho. E ele é bem macio, tá? Ó. E agora, pra colocar no chinelo, é muito fácil. Deixa eu só enrolar meu fio aqui. Deixa eu passar pra lá essas coisas. E agora, ó, é a mesma coisa. Aqui não é força, é jeito, ó. Você pega o teu botão, põe de lado, que vai ficar mais fácil. Abre o teu alicate, ó. E só empurra devagar. Não entrou todo, não tem problema. Você só vem e ajeita. A mesma coisa aqui do lado, ó. Põe o botão de ladinho, que vai ficar mais fácil pra você. Abre o teu alicate, só empurra. Não entrou? Não tem problema. Você empurra com a mão ou com o alicate, ó. Certo? Porque se você empurrar com muita força, ó. Pedaço do fio, tu passa aqui por dentro. Tu pode rasgar essa correia ou a própria usolada. Então, ó. Aqui não é força, é jeito, tá vendo? Ó. Termina de empurrar com a mão, se você quiser. Aí, você vem, ó, e ajeita o teu chinelo. Olha que bonito que fica. Aqui, ó, é o seguinte. Já tá preso, tá bem seguro. Mas, se você que tá começando ainda a ficar insegura, você vem e dá um pontinho, ó, com o nylon aqui e um aqui. Bem no começo, que é só pra ele não soltar, ó. Porque ele tá bem preso, ó. Tá vendo? Como ele fica bonito. Peraí que eu vou pegar o branco. Só um minutinho. Olha no branco como é que fica, ó. Fica bonito também. Ó. Qual dos dois tu mais gosta, no fio azul ou no fio branco? Eu gosto, assim, ó, do fio branco pra quem é mais discreto. Mas eu usaria assim, com tons mais escuros. Porque eu acho que dá mais destaque na trama. Mas tem quem goste de coisas assim, mais neutra, né? Não é o meu caso. Eu usaria esse daqui. Com vermelho fica bonito. Com preto. Com o azul. Com o verde fica bem bonito. É uma trama muito simples que combina com qualquer cor de chinelo, tá? E é isso, ó. Pras meninas me perguntam sempre como eu faço pra aplicar o fio. Tá aqui. Comenta aqui se você teve dificuldade ou não. Qual foi a tua dificuldade pra eu poder te ajudar. E qual dos dois tu mais gostou? O azul ou no branco? Comenta aqui pra gente poder saber o teu gosto também. Tá bom? E é isso. E é isso. Comenta aqui se você gostou. Se você teve dúvida ou não. E se você gostou, curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não? Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!